O que está acontecendo? Então vou ligar lá pra... Botão 17, está dando perna da date? Vou ligar aqui no planejamento o lado do data, ver alguma coisa no sistema. Resulta tudo deu certo, né? Então de ligar lá no planejamento lá. Aqui é o data folha mesmo? É? Aí já, data folha, ele está colocando aqui. Deu alguma coisa, porque... Está dando alguma coisa errada, o digito 17 está em perna da date? Isso, eu estou ligando lá. É, porque...